Olá meninas e meninos, eu vou começar hoje a unha para vocês, uma inspiração de unha para o dia das mães, tá? Então, o escolhido foi o esmalte da Nath, o enredo, tá gente? Que ele é um nude, tá? Muito bonito essa cor aqui, e daí eu vou passar a base, e esses dois aqui eu vou estar usando para fazer um detalhe que eu vou mostrar tudinho para vocês, espero que vocês gostem, certo? Então, vamos lá passar a base. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Aí sempre passa duas de mão, tá? Para ficar bem e para durar bem. O detalhe que eu vou fazer vai ser com esse preto, tá? Eu vou fazer bolinhas para dar um charme nessa unha e depois eu vou fazer outro desenho. Eu vou fazer detalhe nessas duas unhas aqui, tá? Aqui nessa unha eu vou fazer bolinhas, tá? Ó, só para dar uma diferenciada, se não quiser fazer não faça, mas ó, fica muito bonito, fica bem diferente, depois que passar o óleo secante, daí fica bem bonita. Agora eu vou fazer o óleo secante. Agora eu vou fazer na outra e depois eu já venho fazer o detalhe dessa. Agora eu vou fazer o detalhe, eu vou fazer um coraçãozinho, tá? Que é esse aqui que eu já fiz nessa unha. Eu vou fazer aqui pra vocês, tá? Limpei aqui bem, vou tirar o excesso da acetona. Vou passar o preto. Aí eu vou fazer o seguinte. Ó. Não sei se pegou, gente, mas eu só fiz essa aqui, ó. E uma unha, tá? Não sei se eu... Eu acho que eu fiz muito assim, não sei. Mas ficou assim, ó. Bonito, né? Coraçãozinho. Com esse detalhe aqui. Aí agora eu vou passar o óleo secante. Gente, a unha ficou assim, hein? Eu confesso que eu amei essa cor. Olha como ficou bonita. Aqui tem um pelinho de... Olha só como ficou linda. Esse detalhe aqui de bolinha. E mais esse coração com esse detalhe. Ó, eu vou... Na foto vai dar pra vocês verem melhor. Porque aqui no vídeo não dá pra ver. Aqui são duas estrelinhas. E aqui são o coração com esse... Negócio aqui. Gente, olha que lindo. Ficou muito bonito, né? E vocês podem estar mudando a cor, tá? Se não gosta de nude, pode estar pintando de vermelho. Porque vermelho é lindo, né? Nossa, não tem vermelho. Pode estar pintando todo de preto. Tá? Eu quis mostrar esse nude aqui da... Que é esse aqui da Nath. Enredo. O nome é Enredo, tá? E ele é muito lindo, gente. Eu amei essa cor. Olha só, ficou muito lindo. Então, é isso, meninas. Ó, mais uma inspiração de unha pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui, dessa cor. Tá? E é isso. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!